Salve família, Ariel do Blindado na Voz. Hoje estamos aqui para a gravação do terceiro episódio da websérie Barbearias Reais. Isso mesmo, estamos aqui na Zona Leste de São Paulo, exatamente em Artur Alvim. E hoje eu vim trazer a história da Noelia. Então vem aqui para vocês conhecerem essa história dessa barbeira incrível. Dá licença aqui, tudo bem? Noelia, tudo bom? Prazer. Prazer. Muito obrigado aí, viu gente? E aí, tudo bom? Beleza? Tranquilão. E aí, chefe? Beleza? Tranquilo, bem. Bom, estamos ali com a nossa entrevistada do dia. Noelia, ela comentou lá no post. Estava feliz de ter sido escolhida? Estou feliz, estou feliz. Então que legal. Vai ser um prazer conhecer a sua história, conhecer a sua barbearia. Tá bom? Estava preparada? Estou preparada. Vamos embora. O principal desafio é que a gente tem que fazer às vezes 10 vezes melhor, né? Estou com 42 anos na produção. Então, o começo foi lá atrás, foi árduo, mas... E para a gravação do terceiro episódio da websérie Barbearias Reais. Fala pessoal, tudo bem? Olha, estamos aqui com a Noelia, já chegamos na Procopio Barber. E eu quero fazer uma pergunta para você, já começar com a pergunta. Como que o universo da barbearia entrou na sua vida? Bom dia, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer a Santa Clara pela visita e o Ariel também. Sejam bem-vindos. E, bom, eu comecei em 2018. Eu fiz um curso de cabeleireira. E eu comecei a cortar cabelo e eu fazia diversos serviços, né? Mais voltado para o feminino. Mas eu percebi que eu não estava gostando tanto. Mas eu continuei, né? Porque no começo é realmente mais difícil. Até que eu comecei a trabalhar num salão. E a filha da cabeleireira, que era minha amiga também na época. Ainda é, né? Ela raspava o cabelo. E aí eu vi que chegavam muitos clientes perguntando se lá fazia cabelo masculino, exportava e tal. E a gente não tinha esse serviço. Então eu comecei a querer aprender para ter mais clientes, né? E eu comecei a aprender no cabelo dela. Porque ela já raspava o cabelo e eu falei, se a gente errar não tem problema. A gente só raspa. Então eu comecei a ver no YouTube, ver uns vídeos, ver algumas referências no Instagram. E fui fazendo no cabelo dela. E aí eu criei gosto, né? Eu comecei a gostar bastante. E comecei a fazer cabelos masculinos e gostei bastante. Então depois eu comecei a cortar na minha casa. Porque começou a pandemia e tal. Eu fazia esses cabelos todos na minha casa. Porém, não estava legal porque na nossa casa a gente não pode receber qualquer pessoa. Então era um ou outro, né? Era mais amigos, conhecidos que iam lá. E foi assim que eu comecei, né? Num salão feminino. Depois na minha casa. E aí sim eu foquei no público masculino. E quando que você percebeu que a barbearia mudou a sua vida? Bom, primeiro eu vi que realmente eu gostava daquilo. Antes eu trabalhava no telemarketing. Então eu trabalhava pra pagar minhas contas mesmo. Mas eu não gostava. Eu não queria aquilo. E eu percebi que aquilo mudou algo em mim. Que realmente eu gostei de fazer aquilo. De atender pessoas. Um trabalho mais dinâmico. E conhecer histórias, né? Conhecer pessoas. E aí que eu percebi que mudou a minha vida. Que eu realmente ia fazer algo que eu gostasse. Não só pra ganhar dinheiro. Mas sim pra trabalhar e gostar daquilo. Bom, eu acho muito legal esse lance. Porque todo o início da profissão. Até a gente se encontrar. Saber o que realmente quer. É um desafio, né? E falando em desafio. Qual foram os principais desafios pra você. Sendo mulher no mercado da barbearia. O principal desafio é que a gente tem que. Fazer às vezes. Dez vezes melhor, né? Do que um homem. Porque sempre vão olhar. Tipo assim. Ah, mas será que ela corta? Será que ela sabe fazer uma barba? Será que ela vai fazer direito? Já tem um pré-julgamento. Porque não é comum, né? Eu nem julgo. Porque não é comum a gente ver. Hoje em dia tá mais fácil. Tá melhor. Tem muito mais mulher no mercado. Mas antigamente não era. Então o pessoal chega às vezes. E olha e fala assim. Será que ela vai saber fazer esse serviço? Então a gente tem que fazer. A gente tá fazendo e a pessoa tá duvidando. Ela tá olhando e já tá tipo. Não vai saber fazer. Então a gente tem que fazer dez vezes mais. Tem que ser mil vezes mais profissional. Porque qualquer coisa vai ser motivo de. Ah, não fez direito porque é mulher. Então a gente tem esse desafio de. De fazer sempre muito mais do que a gente poderia sentir. Ser muito melhor. Porque a gente não pode errar. Não pode errar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Já teve algum caso do cliente chegar. Pra ser atendido. E alguém na barbearia falar. Olha, tem a Noelia aqui. Você quer ser atendida? E a pessoa falar não? Muito. E era o meu principal medo no começo, né? E por isso que eu comecei a atender em casa. Porque eu pensei. Nenhuma barbearia vai me querer. Quem vai querer chegar e cortar com uma mulher, né? Então eu comecei em casa. Mas já aconteceu sim. De chegar e tem barbearia que é por vez, né? E aí era a minha vez de atender. E o cara simplesmente tirando a minha cara. E não corta com mulher. E aí a gente faz o que, né? A gente já imagina que ia acontecer essas coisas. Então a gente, com toda a educação, né? Com ódio, mas com muita educação. A gente fala tudo bem. Então eu vou te passar pra outro barbeiro. Já aconteceu várias vezes. Às vezes não tão diretamente assim, né? Mas a pessoa, tipo... Você vê que a pessoa duvidou e tudo. Mas a gente releva. Quantos anos você tem de profissão? Tenho seis anos. Seis anos? E se você pudesse dar uma dica pras mulheres que estão começando hoje. Uma dica de como que você conseguiu superar o preconceito. Como que você faz pra poder lidar com os desafios do dia a dia sendo mulher. Fala pra mulherada que tá começando. Bom, o que eu diria pra vocês, mulheres, é que vocês não tenham medo. Estudem bastante. Se dediquem. E busquem conhecimento. Referências femininas. Hoje em dia tem muitas. E não tenham medo. Porque hoje em dia o mercado tá muito mais aberto. aceita muito mais as mulheres. E muitos lugares preferem que tenham mulheres. Porque um ambiente com mulher é um ambiente que tem um pouco mais de respeito, de educação. Atrai muito o público infantil. Tem muitas mulheres, inclusive, que cortam o cabelo curto, né? Na máquina mesmo. Então a gente não pode ter medo. Porque hoje em dia tá muito melhor o mercado pra gente. Então se dediquem, estudem e se jogam. Tem sempre uma galera que tem um pouco da mente fechada, né? Então acho que legal, você mulher que tá começando na área da barbearia, entender que, como todo mundo, acho que até pra gente, pros homens também, tem o lance do preconceito, né? A mulherada também sofre desse preconceito, mas eu acho que tem os seus prós também, que a Noelia acabou de colocar aqui, né? Criança, geralmente, tem um pouco mais de simpatia, né? Quando vê mulher, acho que a mãe também, quando vem numa barbearia, eu acho que ela se sente muito mais segura quando também tem uma mulher, né? Tem um ambiente feminino. Então acho super legal. E eu também gosto muito do crescimento que vem acontecendo no mercado da barbearia, né? O crescimento feminino. As mulheres estão andando muito bem. E agora uma coisa que eu quero saber, qual que é a parte mais gratificante sendo barbeira e qual que é o momento mais feliz também que você se recorda aqui dentro da sua barbearia? Bom, a parte mais gratificante é quando você termina, né? Um serviço e você tá muito segura daquilo, você sabe o que você tá fazendo e o cliente agradece e fala que mudou a última dele, que ele se sente melhor, que ele tá preparado pra uma entrevista de emprego. Então essa é a melhor parte. Uma criança também, quando uma criança elogia, pode ter certeza que tá muito bom, que a criança é sincera. Bom, um momento muito gratificante, muito feliz, assim, foi a realização de um sonho que eu conquistei através da barbearia, né? Foi quando eu cheguei aqui com o meu primeiro carro. Caramba, legal! Eu cheguei aqui com o meu primeiro carro e eu conquistei através da barbearia. E aí eu já fui mostrar pro meu sogro, ele já ficou todo empolgado, todo feliz. E pra mim foi o melhor momento, assim, da barbearia. Foi quando eu conquistei o meu sonho e eu cheguei aqui. Eu acho que cada conquista tem que ser muito comemorada, porque realmente é um trabalho árduo que a gente tem no dia a dia. Não é fácil. E, poxa, que legal, meu. Parabéns pela conquista e que continue conquistando cada vez mais. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem são as suas principais referências no mundo da barbearia? Quem te inspira? Quem no comecinho lá também foi a pessoa que te inspirou? Quem são as suas referências? Bom, as minhas maiores referências foram o meu marido, o Guilherme, meu sogro e também o meu amigo que trabalha aqui, o Leandro. Eles são, pra mim, a minha maior referência, porque quando eu cheguei aqui, eu cortava cabelo, mas aqui eu aprendi muito mais. Então, assim, nada melhor do que uma referência próxima, né? A nossa família, a gente trabalha todo mundo aqui na família. Então, eles são minhas primeiras referências. Mas também, né, não posso esquecer de, acho que pra todo barbeiro, né? Seu Elias, Samara Izo, Ellen, que é a barbeira do Seu Elias, Ariel, Will Salon também. São pessoas que me motivaram bastante, que me deram muito conhecimento na área e que eu aprendi muito com essas pessoas. Mas eu acho muito legal você ter as referências, ainda mais referências familiares, né? Porque eu sempre costumo dizer que a referência, ela tem que começar dentro de casa, né? Pra gente querer ser uma referência fora, a gente começa dentro de casa. E dá pra ver que aqui a referência começou dentro de casa. Então, isso é muito importante, né? A gente tá com pessoas que a gente se inspiram, pessoas que a gente aprende, ensina. E ainda mais quando é dentro de casa. Bom, gente, tamo aqui no segundo bloco desse vídeo. E agora eu quero saber quem que é essa equipe que faz toda essa magia acontecer, né, mano? Acho que é a dinâmica aqui, entender como que funciona. Bom, se apresenta aí. Eu sou o Guilherme, tenho oito anos na barbearia. Sou esposo dela. Legal. E você, meu amigo? Olá, eu sou o Lene. Eu tenho 18 anos na barbearia só com esse cabra aqui, hein? Pega o gancho, hein? Bom, se ele tem 18 anos só com o Seu Mauri, eu quero saber quantos anos o Seu Mauri tem de profissão. Bom, eu tô com 42 anos na profissão. O começo foi lá atrás, foi árduo, mas eu tô aqui até agora e temos essa equipe aí que não foi fácil construir, não. Que entra uns, sai outros, entra aqueles que acham que sabem cortar, não sabem nada. E aí vai construindo. Aprenderam muito. Eu também aprendi tanto com eles também. Então, hoje nós temos essa equipe que estamos aqui respeitados. Olha aí, a gente tá com a voz da experiência da barbearia. Eu comecei a cortar cabelo porque o meu próprio cabeleireiro me deu essa oportunidade. Eu pedi uma oportunidade pra ele e falou, pra quem é a oportunidade? Eu falei, pra mim, pra você a porta tá aberta. Aí foi que eu me cresci e hoje eu tô aqui. Você entrou no mercado da barbearia sendo cliente? Sendo cliente. Uma história bem comum que a gente vê, né? Então, a gente já viu aqui que era um cenário meio que dividido, né? Você trabalhava os cabeleireiros embaixo e as cabeleireiras em cima. Então, no caso, não tinha ali uma mulher na tua equipe trabalhando junto com o senhor? Não, na minha equipe nós era só em homens. Nós chegamos a ter nove pessoas trabalhando junto na galeria 24 de maio, Black Roots. Nós chegamos a trabalhar em nove pessoas e só homem. E agora, como que é a diferença? O senhor que tá acostumado a trabalhar por anos com homem, hoje ter uma barbeira, né? Dentro da equipe ali. Como que é essa dinâmica? Qual que são os maiores aprendizados que o senhor aprendeu com uma barbeira, né? Com uma mulher? Eu acho que a mulher também tem muito esse lance de modificar o espaço. Organização. Rapaz, eu vou falar pra você. Isso aí, pra mim, eu encaro até numa certa normalidade. A única coisa que eu prezo mais hoje, trabalhar com a mulher, é no palavreado. Infelizmente eu não falo palavreado, porque no profissionalismo, a gente sabe o profissional que a mulher é. Tanto a Noelia, como trabalha com nós hoje. A gente entende a força, a maneira que ela conduz a clientela, mesmo quando a gente passa algum cliente pra ela. Sabe, nós temos toda a segurança nela e é isso. Então, pra nós, pra mim, creio que pra eles também, é normal trabalhar com a mulherada hoje. Antigamente não, mas hoje sim. Eu não sei se é por causa dela, né? Das condições dela, como a ótima profissional, parceira, amiga, minha nora, né? Graças a Deus, tá certinho. Então, é isso. Pra mim, hoje, é normal. Quantos anos o senhor tem de idade? Eu tenho 63 anos. 63 anos. O tempo é o que a gente tem de mais valioso. E o senhor tem a dádiva de passar grande parte do seu tempo com a sua família. Amém, graças a Deus. Bom, gente, a gente acabou de ver aqui em primeira mão a história incrível, né? E eu tenho certeza que existem grandes desafios. As barbearias não é só esse glamour todo e tal, né? Tem muita história de superação. E, Procópio, você que é o dono da barbearia, eu queria perguntar pra você quais são as maiores dores que vocês enfrentam no dia a dia? Se vocês têm dificuldade com a gestão, com a gestão de agenda, com o marketing. Quais são as maiores dores que você sofre, né? Pra poder conduzir a Procópio Barber hoje. Eu acho que, pra mim, o mais difícil é a parte de gestão. Porque a minha equipe é boa, a barbearia é boa. Então, pra mim, é mais a parte de investir, a parte do marketing, de você alcançar mais pessoas, né? De você trazer mais público pro seu estabelecimento. Então, com a equipe que eu tenho, eu não tenho problema com isso. Porque eles são a cara do negócio. Então, eles trazem pessoas. Mas eu ainda tenho problema pra investir, pra crescer o negócio. Bom, eu até ia falar isso. Que eu acho que, em questão de equipe, você tá muito bem estruturado. Porque você tem a sua família e, automaticamente, é um negócio de vocês, né? Então, acho que é o ponto que as barbearias têm mais dificuldade. Em questão, eu falo até por conta da minha, de manter barbeiro. De ter pessoas ali determinadas. Porque, às vezes, a pessoa não tá no mesmo propósito que você. E eu vejo que você tem isso a seu favor. Já é um ponto muito positivo. Agora, na questão da gestão, eu entendo que a principal dúvida, a principal dor que a barbearia sofre. Porque, na maioria das barbearias, são barbeiros que são os proprietários da barbearia. Não são pessoas que estudaram gestão e resolveram investir nisso. Então, tipo assim, eu vejo que, na verdade, a gestão não é tão difícil quanto a gente pensa. É a gente poder organizar um tempo do dia pra poder cuidar da gestão. Porque a gestão, eu entendo que ela é a parte principal do negócio. É o coração do negócio. Se a gestão não estiver alinhada, seu negócio não cresce. O seu negócio, ele não vai bem e você não consegue ver o acordo do dinheiro. Ou seja, eu acho super importante você, pelo menos, durante o seu tempo de atendimento, você entender que você é o cérebro do negócio. Como a gente tá falando, que você que cuida da gestão, então você tem que entender que você tem um papel, é uma responsabilidade maior do que eles. Que é fazer o seu negócio acontecer. Eu acho que, assim, a primeira dica que eu tenho pra te dar. Você não é só o barbeiro. Se você é o gestor da sua barbearia, você tem que entender que você tem que dividir o seu tempo, né? Em, pelo menos, duas fases. Que é um período pra cortar o cabelo e um período pra entender como tá sendo o seu negócio e um período pra cuidar dele. É legal você tirar, no mínimo, três horas do seu dia pra você entender como foi a gestão do dia. A gestão do dia, não só no financeiro, mas o que você pode melhorar. Tipo, analisar dentro de todo esse período o que que, de repente, a gente errou, o que que a gente acertou, o que que a gente percebeu que o cliente gostou mais, entendeu? De repente, criar perguntas para o cliente, o que que você acha que a Procopio deve melhorar? Porque nada melhor do que você saber do seu cliente. Porque, às vezes, o seu cliente, ele não vai falar, ô, Procopio, pô, mano, eu não gostei disso. Mas se você procura saber, de repente, o cliente, ele tem ali uma visão muito maior do que a gente. Tipo, assim, do que que, de repente, a Procopio deve melhorar? É legal e super saudável para o negócio também, você estar sempre alinhado na questão dos números. Tipo, por exemplo, qual é o dia que a gente mais fatura? Tipo, ah, é um final de semana? Qual que é o dia que a gente menos fatura? Qual que é o dia que a gente menos corta? O porquê que a gente menos corta nesse dia? Será que é um dia que a galera tá na correria, tá trabalhando? O que que eu devo fazer para poder aumentar a minha cartela de cliente para esses dias? Então, a dica que eu dou para as pessoas é, criem promoções nos dias que estão de menos movimento. Às vezes, você coloca lá, faz um combo de corte barba, ou faz também um plano mensal. Tipo, por exemplo, o seu cliente, ele tem uma média de corte de dois ou três cortes por mês. Se você cria um combo de corte, dando um desconto para ele, às vezes você inclui um corte a mais. Seu cliente que ele corta três vezes na semana, tenta convencer ele de cortar quatro vezes, que aí você dá um desconto para ele, você acaba incluindo um corte a mais que você vai estar recebendo. E outra coisa também é acrescentar serviços. Às vezes eu percebo que muitas barbearias, o cliente ele chega pedindo um corte de cabelo, e o barbeiro ele só cumpre o corte de cabelo. Ele poderia estar oferecendo outros serviços, outros produtos. Então, assim, otimizar o tempo. Às vezes você vai cortar um cabelo, você vai ficar depois duas horas sem cortar, nos dias de menor movimento. Então já aproveita esse cliente que chegou na sua cadeira para poder extrair o máximo dele, né? De uma forma positiva. Tipo, ah, você vai cortar, mas, pô, você não quer fazer a sobrancelha? Pô, a sobrancelha ela vai desenhar muito mais o seu rosto, você vai ver a diferença. Através disso você vendeu mais o serviço. Nessa, você oferecer serviços, uma barba, um alisamento, procurar entender a necessidade do cliente. Acho que o bate-papo é super fundamental para isso. Às vezes o cara vai falar, mano, uma pergunta chave. O que você mais se incomoda no seu cabelo? Por exemplo, ah, eu me incomodo um pouco com a angulação do meu cabelo e tal. Aí você já sabe que através de um outro serviço, de um outro produto que você vai vender para o seu cliente, você vai tirar aquele lance da dificuldade que ele tem do dia a dia e automaticamente você vai ajudar o seu negócio, entendeu? Então, procurar meios para poder encher a sua agenda de segunda a quinta-feira é o mais importante para a saúde do seu negócio. Porque se você tiver uma escala de todos os dias ter agenda cheia, seu negócio é um sucesso. E é o grande desafio de todas as barbearias. Agora, usando um gancho aqui também que é muito importante também na questão da gestão, quando a gente está falando de trazer clientes, é super importante a gente usar o poder digital porque a gente vive uma era digital. Então, a gente tem que usar isso. E eu vejo que muitas barbearias têm potencial e acabam não usando da ferramenta. Então, é legal todos os dias você ter ali uma comunicação com o seu cliente, com futuros clientes, de uma forma que vai trazer segurança para ele. Ou seja, começa o dia gravando um Stories com a câmera apontada para você em formato de selfie, porque é como se você estivesse falando tete a tete com o cliente. E convida o seu cliente para poder cortar o cabelo, fala das promoções. O lance é mete a cara, mano, porque se parar, o sangue esfria, né? Bom, Noelia, eu queria te falar que agora a gente preparou uma surpresa para você. Você vai receber um certificado de participação da barbearia Reais. E a gente queria tirar uma foto para poder registrar nesse momento, para poder colocar nesse certificado. E quando esse certificado chegar para você, a gente quer que você grave um vídeo mostrando e tal, porque eu acho que tem uma importância muito grande para a gente. Eu acho que para todo mundo que está assistindo aqui também, a gente está falando de transformações, né? E também inspirando as pessoas. Então, eu acho que nada melhor do que registrar esse momento com você ganhando um certificado, de consultoria, tá bom? Com toda essa mentoria, essa experiência aqui vai ser bem legal. Beleza? Então, vamos tirar essa foto? Vamos tirar essa foto? Então, vamos lá? Bom, gente, agora estamos no terceiro bloco. E, Noelle, agora é o seguinte, mano. A equipe Santa Clara separou uma surpresa para você. Você vai ganhar um presente. Está preparada? Estou, claro. Vou pedir para a produção trazer aqui. Traz aí, produção. Esse presente é especial para você, pela sua participação, por você ter abrido as portas da barbearia para receber a gente, tá bom? Posso dar? Claro, fica à vontade. E é o seguinte... Ai, meu Deus, minha querida preferida. Sério? Você gosta de laranja? E o secador Color Ridge? Esse daí é um secador da Color Ridge. E o detalhe dele é que tem diversas cores para poder combinar exatamente com a cor que você gosta, com a cor do seu salão. Gostou? Amei. Noelle, a gente trouxe agora um desafio, tá? Esse desafio é dividido em três etapas. Cada etapa vale um ponto e cada ponto vale uma sacola recheada com os produtos da Santa Clara. E aí, topa? Topo, vambora. Noelle, cite três cortes de cabelo masculino que combinam com o rosto redondo. Bom, acho que primeiro o corte degradê na zero preservando um pouco mais as arestas porque vai afinar um pouco mais o rosto e deixar o cabelo um pouco mais quadrado. Outro corte seria o corte americano preservando um pouco mais o cabelo na parte de cima que também vai trazer esse efeito um pouco mais quadrado. Um corte social também. Corte social na 1, ou na 1,5, ou na 2. Mas preservando também a parte de cima, né? Pra deixar esse rosto um pouco mais quadrado e alongar também, preservando o rosto. Lá, lá. Oi, certa a resposta. E você que tá assistindo esse vídeo aí? Comenta aí, três cortes de cabelo que combinam com o rosto redondo. Noelle, agora eu quero que você cite três tipos de tesoura que a Santa Clara tem. Tesoura... Fio navalha. Fio... Laser e debastadeira. É isso aí. Certa a resposta. Agora eu quero saber de você, Noelle. Qual é a melhor alternativa para poder tirar o frizz do cabelo? Bom, acredito que seja um cabelo saudável, né? E uma boa finalização, bons produtos. E pra finalizar, uma pomada e um laque fixador. Então, você acha que a pomada e o laque fixador vai tirar o frizz do cabelo? Sim. Sim? Sim. E você aí, o que você acha? Comenta aqui. Qual alternativa você usaria para poder tirar o frizz do cabelo? Bom, essa daqui você não deixou muito bem especificada, mas você vai ganhar um ponto, porque realmente existem esses produtos que controlam o frizz ou até mesmo que tiram. Por exemplo, existem produtos que são específicos para o frizz de cabelo. Por exemplo, pente de madeira, que inclusive a Santa Clara tem. Ele é específico para tirar o frizz. Existem hair spray, que ele é anti-frizz, shampoo anti-frizz. Então, já fica até uma dica para vocês aí na hora de tirarem. Procurem produtos que são específicos para controlar o frizz do cabelo. E você ganhou um ponto. Bom, Noelle, você ganhou um ponto da primeira etapa. E agora eu vou trazer mais uma brincadeira que vai valer mais um ponto. Beleza? Então, se liga só, eu quero aqui na minha mão, em 30 segundos, um produto da Santa Clara que você tenha na sua barbearia. Valendo a partir de agora, 30 segundos. Olha o time, hein? Olha o time, está acabando. Quantos segundos, produção? Eita. Olha o time, olha o time. Foi? Foi, produção? Acabou os 50 segundos? Quanto? Acabou, 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 acabou. Olha só, hein? Eu vi alguns produtos ali que passaram pela sua mão, hein? Sério? Sério. Olha lá, hein? Bom, realmente é um desafio difícil, né? Achar em 30 segundos assim. Mas foi bem fácil ali pelo que eu olhei, viu? Bom, produção, acabamos de achar aqui, ó. Do lado, eu vi aqui também, ó. Frente da Santa Clara. É, vacilou, hein? Bom, Noelia, nessa você vacilou, porque a Santa Clara, ela tem mais de 5 mil produtos. Ou seja, só nessa brincadeira que eu fui ver aqui, eu procurei rapidamente, eu vi mais de 5 itens na sua barbearia da Santa Clara. Inclusive, se a gente fosse na sua barbearia e fizesse esse desafio, você teria algum produto da Santa Clara aí? Então já se prepara, hein? Mas não fica triste não, porque ainda tem mais um desafio que vai valer mais um ponto. Beleza? Bom, como vocês podem ver, a Noelia já está de olhos lendados. A gente vai fazer um novo desafio. Ela vai ter que descobrir quais produtos que eu vou entregar na mão dela, tá? Ela vai ter que desvendar quais são esses produtos. Ela já ganhou o primeiro ponto no primeiro desafio. Infelizmente, ela errou o segundo desafio, ela perdeu um ponto. E ela vai ter a chance de acertar mais um ponto nesse terceiro desafio. Então, bora lá. Tá preparada? Tô preparada. Noelia, o que é esse produto que eu tô te entregando na sua mão? Eu não sei o nome, mas é de colocar aqui no pulso. E a gente coloca um papel e a gente usa pra limpar a lâmina. Bom, essa daqui você acertou de cara e foi o produto mais difícil que eu selecionei. E essa daqui é a pulseira higiênica. Muito útil. E agora vamos pro segundo item. É uma escova pra fazer copete. Isso. Acertou. É, eu falei do quê? Porque tem a escovinha de fade também, né? Bom, terceiro e último. Ah, isso é fácil. Na valhete. Aê, acertou. Essa daí ela passou. Gente, seguinte. Essa daqui foi... Eu falei, não, vou selecionar um produto difícil, né? Porque realmente é difícil de você, de repente, acertar esse produto. É um produto diferenciado. Eu gosto muito de usar. Parabéns. Obrigada. Agora chegou a melhor parte. A hora de receber a premiação. Como você acertou dois pontos, você vai receber duas sacolas recheadas de produtos da Santa Clara. Tá animada? Tô muito. E aí, produção, manda aí os produtos. Olha aí que top, hein? E agora eu quero saber, desses produtos, o que você vai fazer? Você vai deixar na sua bancada? Você vai distribuir com a equipe? Não, vou dividir com a minha equipe, claro. Aí sim. Dividei as coisas dele comigo. Que legal, meu. Vou dividir. E tem muito produto aí que tenho certeza que vai facilitar muito o dia a dia da sua barbearia. A Santa Clara, como a gente falou, tem diversos produtos, mais de 5 mil idens, que fazem total diferença na sua barbearia, no estilo, na estética. E depois conta pra gente o que você achou, tá bom? Com certeza. Bom, chegamos ao final do terceiro episódio do Barbearias Reais. Bom, conhecemos a história da Noelia, de toda a equipe dela. Me conta uma coisa, você gostou? Amei. Bom, a gente também adorou conhecer sua história, tá? A história de toda a equipe. Realmente isso acaba nos inspirando, inspiram outros barbeiros. E a ideia é essa, trazer as dificuldades, dicas e também o mais importante que é essa inspiração. Inspiração, tá bom? Muito obrigado. E pra você aí que tá assistindo esse vídeo, me conta aí se vocês gostaram. Inclusive, eu vou pedir aquela forcinha, tá gente? Não esquece de curtir, comentar, compartilha aí também com os amigos. Salva esse vídeo pra você ver outras vezes e marca aí um amigo também nos comentários, tá bom? Pra ele ver aí esse conteúdo. E ó, você pode ser o próximo a ser visitado pela Santa Clara e o Ariel. Então, fique ligado nas redes sociais. Inclusive, já aproveita pra seguir o canal da Santa Clara, o Instagram da Santa Clara e, claro, o meu Instagram também. Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.